Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal A Microsoft lançou oficialmente a sua versão do Microsoft Edge baseada no Chrome para o Windows 7, 8 e também para o 8.1 Mesmo ela já tendo anunciado o fim do suporte para o Windows 7 em 2020 Anteriormente tinha sido disponibilizada essa versão do Microsoft Edge apenas para a versão mais atual do sistema, que é o Windows 10 E agora também foi anunciada para as versões anteriores do sistema Nesse vídeo vou mostrar para vocês como vocês podem baixar essa versão do Microsoft Edge baseado no Chrome para versões anteriores do Windows 10 Na descrição desse vídeo vai ter para você o link do site da Microsoft, onde você vai clicar e cair nessa tela Para você ela vai estar em inglês, no meu caso estou utilizando aqui agora o Chrome, botão direito Você pode vir até traduzir para o português e assim você pode traduzir qualquer site, qualquer página em seu navegador Nessa página você pode notar que tem três versões betas do Microsoft Edge Que é o canal beta, canal dev e o canal canário, que seria a versão canário do Microsoft Edge baseado no Chrome Mas qual é a diferença entre cada versão beta do navegador? Bom, a diferença é muito simples e você pode ver na descrição logo abaixo O canal beta é atualizado a cada seis semanas, ou seja, seu navegador vai ser muito mais instável e vai receber uma atualização a cada seis semanas Já o canal dev é atualizado semanalmente, é uma versão do navegador ainda instável, porém pode conter ainda alguns bugs Lembrando que o canal beta, que é atualizado a cada seis semanas, está disponível até o momento apenas para o Windows 10 E o canal dev está disponível até o momento também para o Windows 10 e também para o Mac OS Como eu tinha dito, o canal dev é atualizado semanalmente, ou seja, seu navegador vai ser atualizado uma vez por semana Vai ser estável, porém pode conter ainda alguns bugs Já o canal canário é atualizado todo dia, ou seja, seu navegador vai sofrer uma atualização diariamente Pois essa versão contém muitos bugs, muitos erros e não é uma versão tão estável assim do navegador E é justamente essa versão que foi liberada para quase todas as versões anteriores do Windows Incluindo a versão 7, 8 e também para o 8.1 Lembrando que também está disponível essa versão canário para o Mac OS Para você baixar essa versão do Microsoft Edge, depois se você clicar em meu comentário fixado nesse vídeo, você vai cair nessa página Depois se você estiver aqui no site, você vai clicar uma vez sobre a setinha e selecionar a versão do seu navegador No meu caso aqui, estou utilizando o Windows 10 Basta eu clicar para o Windows 10 Lembrando que a mesma forma que você vai baixar para o Windows 10, também vai ser para o Windows 7, 8 e 8.1 Pode variar apenas para o Mac OS Como eu não tenho aqui agora um Mac, vou mostrar para vocês apenas para o Windows E de exemplo, vou utilizar para esse vídeo o Windows 10 Então você vai vir, clicar na versão para o seu navegador Em seguida, vai aparecer para você os termos de licença de soft do Microsoft Edge Aqui, basta você clicar em aceitar e fazer o download Vai ter para você marcada essa caixinha, que é algo opcional Se você quiser, deixa marcada, pode deixar E se não quiser, pode desmarcar O que isso aqui faz exatamente? Isso aqui vai estar enviando para o Microsoft relatórios de erros do navegador E também informar todos os sites que você visitou Se você quiser, deixa marcada, pode deixar E se não quiser, basta você desmarcar essa caixinha E depois clicar em aceitar e fazer o download Assim que você clicar, vai ser iniciado automaticamente em seu computador o download Que é bastante pequeno Depois que ele ser finalizado, você vai estar executando em seu computador o arquivo .exe Quando você executar o arquivo, já vai começar a baixar em seu computador também o navegador automaticamente Basta você aguardar ser efetuado o download E em seguida instalar em seu computador Depois de instalado, o navegador vai criar em sua área de trabalho um atalho Para você estar abrindo ele E também já vai ser aberto em seu computador Nessa parte do navegador, você vai estar personalizando ele como você acha melhor Isso aqui já tinha falado anteriormente aqui no canal Para o pessoal que acompanha a playlist aqui no canal, notícias e também o Windows Nessa parte aqui, você vai apenas personalizar a sua tela inicial do navegador Que é algo bastante simples e dá para vocês ir entendendo e personalizando como você acha melhor Bom pessoal, então o vídeo de hoje foi esse E o link para você baixar está fixado em meu comentário nesse vídeo Se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando dicas sobre o Windows Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo